Léo, em 2009 vocês se depararam com um negócio que acabou envolvendo o... Perdão, em 2010. Em 2010 vocês acabaram vendo o Flamengo envolvido num negócio que vocês nunca imaginavam que foi o Bruno. Como é que era ele nos bastidores ali? Como é que era essa situação, cara? Cara, o Bruno... Tua relação com ele era legal? De boa? Muito, muito. O Bruno era um cara assim, ó. Ele chegava, tinha dia que era... Falava com o geral, abraçava, não sei o que. E outro dia ele... Fechado. Falava, oi e tal, mas... A gente não entendia muito assim, né, cara? Mas a gente sempre respeitou. Mas sempre foi um cara assim, muito correto com todo mundo. E a gente nunca imaginou que aquilo ali fosse acontecer, cara. Assim, de ter envolvido um cara que tava ali dia a dia com a gente. Vocês não sabiam de nada? Nada, cara. Nada, quando... Pato Vez, nós fomos pra uma pré-temporada. Aí o advogado do Flamengo chegou lá. Falou, o Bruno não vai poder viajar. A gente vai ter que resolver um negócio aí, a gente não vai... É, beleza. Aí fomos pra Itur. Mas não falou por quê também? Não falou por quê. Aí vocês aí, né? Aí daqui a pouco, cara, começou a se passar na televisão. A parada toda. O Bruno envolvido, não sei o que. Aí a gente ficava assim no refeitório. Caraca, o cara tá do nosso lado. Mas como é que pode isso? Será que isso é verdade, cara? Não é possível, não é possível. Ele conheceu a guria numa festa, numa folga. É, falaram que foi numa festa. Numa festa lá no Rio. E aí, cara... Falei, o que é isso? Vocês não acreditavam no início? Ninguém acreditou, cara. Como que tu ia acreditar? Não tinha como tu acreditar naquilo. E aí as coisas foram acontecendo... Olha, mas tipo, ele não chegou nem pra... Pra conversar com vocês e dizer assim... E aí, cara, ó... Não. Não, cara. Sério? Tanto é que, assim, depois que a gente foi saber que tinha acontecido... Pô, ele veio e ficou... A gente treinou, começava a treinar... Cara, a gente não... E ele treinando é de boa? De boa. Mas tinha mudado naquela época? Não. Tinha não, cara. Assim, ninguém ia imaginar, cara. E aí quando o negócio estourou, todo mundo ficou... Caraca, que isso, cara? É, ele teve uma passagem infeliz aqui no Piauí, cara. Caraca. E passou e falou, não foi, Dani? Falou um monte. Eu entrevistei o irmão dele aqui. Na penitenciária preso umas três vezes. O irmão dele chegou a dizer que estava envolvido no caso, tirando vantagem até do... Ó, uma loucura que é. Uma loucura. A família, né? E o cara tem um olhão assim, acho que é azul, é verde. Verde. Eu cheguei a entrevistar ele também. Pô, tu tem ideia? Ele chegou a dizer onde é que estava o corpo da menina. Tô falando, cara. Que isso, cara. Tem, tem mais na internet. Eu entrevistando ele dentro da penitenciária, O irmão ferrado já pelo que tinha feito. E o cara ainda, ele manda cartas pra mim até hoje. Sério? Sério. Da penitenciária, ele manda e... Cara, assim, foi um momento muito ruim pra mim. Muito louco, né, cara? Que assim que ele foi preso, eu era o capitão do time naquela época. A Patrícia era a presidente. O Zico era o diretor. O Paulo Vito era o amigo dele, que tinha emprestado o apartamento pra ele. Porque o Paulo Vito, a família dele era de Assis, né? Era interior do Rio. E aí, a gente teve uma folga. Aí o Bruno falou, pô, Paulo, tu não vai... O Paulo morava sozinho. Ele falou, tu não vai ficar aí? Me empresta o apartamento e tal. Vou fazer uma resenha lá. O Paulo, pô, beleza. Pega lá. Vou deixar a chave na... E o Paulo foi embora. E quando deu essa merda toda, aí chamaram eu, a Patrícia, que era presidente, o Zico e o Paulo Vito. Pra poder depor lá, pra... Pra chegou aí depor, né? Pra falar como é que ele era, né? Porque eu era o capitão. Então, assim, aquela coisa de relacionamento, pra saber... Eu falei, cara, não tem nada pra falar dele. O Bruno sempre foi um cara muito tranquilo. Mas era bem bipolar. É, falava, mas não falava mais, cara. Mas nunca se mostrou agressivo, nada, nada. E aí, cara, quando... Esse dia, assim, foi um dia que eu... Um dia difícil, assim, pra mim. Até pra dormir depois. Porque a gente foi depois. Ele tava sentado, né? De frente pro juiz. E a gente passa, assim... Não podia falar com ele, né? Na verdade, a gente passeia, assim... E aí ele, pô, olhou... Tipo, algemado, né, cara? Aí olhou pra mim, assim... E balançou a cabeça. Aí eu olhei pra ele, assim... Mas sabe quando, pô, dá vontade de tu... Abraçar o cara? Caraca, velho, que isso? Por que isso? E aí, dei meu depoimento lá. Falei e tal. E o Paulo Vídeo, a Patrícia, o Zico e tal. Mas assim, sabe quando tu fica com aquela imagem ali na tua cabeça? Tu fala, cara, o cara tava jogando comigo. Comigo. Ele tinha potencial pra... Que isso, cara. Foi, assim, um dos goleiros que, assim, que eu... Que eu olhei... Que eu olhava, assim, eu falava... Monstro, esse goleiro... Tava acertado pra ir pra Roma, né? É, Milan. Milan. E aí, o cara... E aí, o cara...